Fala meu povo, hoje domingão, 8 de setembro, dia após feriado, como é que vocês estão, como é que vocês passaram esse feriado? Eu quero mandar um abraço especial antes da gente começar o vídeo, né, pra galera de São Caetano do Sul. Ontem o José Elias, que mora nessa cidade lá em São Paulo, comentou aqui no vídeo. Um abraço pra toda a galera de São Paulo, eu tenho percebido que eu tenho ganhado muitos inscritos, né, de São Paulo, da capital, interior paulista. Então muito, assim, obrigado e um abraço pra essa galera que acompanha o esquadrão de longe. Hoje, no vídeo de hoje, nós iremos repercutir as falas do Alexandre Matos, CEO da equipe do Cruzeiro, sobre a equipe do Bahia. Ele deu uma entrevista na última quinta-feira em um podcast falando sobre o dinheiro, falando sobre o modo de se fazer futebol aqui no Bahia. Eu queria trazer esse vídeo pra gente comentar no vídeo pra vocês e também pra explicar também. Eu sou um cara que acompanha muito futebol, estudo muito as formas de se fazer futebol. Eu já acompanhava o Ferran antes do Bahia, o Manchester City também, pelo estilo de jogo, pelo Guardiola. E eu queria trazer esse conteúdo um pouco mais explicativo pra vocês no vídeo de hoje. Aproveitar que a gente não tá tendo tanto futebol, não tá tendo tantos assuntos assim pra se comentar. E aproveitar a oportunidade pra explicar pra vocês algo que eu já queria fazer há um tempão. Então, meu povo, já conto muito com o teu like no início desse vídeo. É muito importante pra você ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube do Bahia. Deixa o dedo aqui no like, que é importante. E se inscreve também pra você não perder nenhum conteúdo. E pra você, torcedor, também poder ganhar uma camisa do Bahia. Assim que a gente chegar a 10 mil inscritos, eu vou sortear uma camisa do Bahia pra você, torcedor. Então, se você quer ganhar essa camisa, já clica no botão de se inscrever. Meu nome é José Victor, pra quem ainda não me conhece, sou produtor de conteúdo do meu Bahia. E vamos começar esse vídeo pra gente não perder tempo. Antes de eu comentar a falar sobre isso, eu queria trazer o trecho que eu queria destacar pra vocês no vídeo de hoje. Vocês vão acompanhar e aí eu começo a explicar mais sobre isso, tá bom? O único clube no Brasil que o dinheiro é ilimitado é o Bahia. Porque ali é ilimitado o dinheiro. Se o árabe lá de Abu Dhabi falar o seguinte, olha, quero que o Bahia seja campeão o ano que vem do campeonato brasileiro. O Bahia vai ser. Esquece. Acabou. O único time que pode falar isso é o Bahia. Porque, pô, botou o dinheiro que ele quiser lá. Que ali não acaba nunca. Ele não vai falar que eu quero ganhar a Libertadores com o Brasil, que mata a mata. Você não tem certeza. Você pode tomar um gol lá e acabou. Agora, campeonato brasileiro, se o Bahia uma hora quiser, ele vai fazer, amigo. Vai fazer. Se as pessoas estão lá e tiverem que competir, vai fazer. Porque o dinheiro lá é o futebol. O único lugar que é ilimitado. Tá aí, meu povo. Vocês puderam acompanhar as falas do Alexandre Mato, o CEO da equipe do Cruzeiro, falando sobre a forma como se investe futebol aqui no Bahia, como se gasta dinheiro também. Uma coisa que ele falou é verdade, né? Que o Grupo City tem recursos ilimitados, né? De que a família ali de Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos, os caras têm dinheiro praticamente a roda, assim, infinito. Não acaba, literalmente. E podem fazer isso, se quiserem, investindo milhões e milhões aqui no Bahia, até fazer as coisas acontecerem. Outra coisa é que isso vai se confirmar com o passar do tempo, né? Que isso vai acontecer, na verdade, é uma mentira. A gente sabe como o Grupo City trabalha, como se faz futebol. E o torcedor do Bahia também, de uma certa maneira, já tá acostumado, né? Concordando ou discordando, mas já tá acostumado e já entende como isso funciona. Sabe que essa realidade de investir a rodo, muito e muito, muito dinheiro, até conseguir os objetivos, não vai acontecer. Primeiro porque é a forma como o Grupo City trabalha. Eu expliquei pra vocês a forma que eles fazem, né? Tentando fazer o Bahia ser autossustentável, pra você fazer os investimentos e aumentá-los cada vez de forma gradual, né? E aumentando ano após ano, temporada após temporada. A gente viu ano passado investindo cerca de 100 milhões, esse ano também cerca de 120 milhões, 130 milhões, mas em poucos jogadores, né? Temporada passada a gente montou um elenco completo e nessa temporada não. Foram feitas nove contratações, algumas delas por empréstimo, outros jogadores livres no mercado, como o caso do Everton Ribeiro, do Depena, do próprio Santiago Arias e outros mesmo fazendo aquisição de atletas, Luciano Rodrigues, Jean Lucas, Calexandre. Isso é importante, porque no modo geral, né? Como eu falo, discordando, discordando, mas isso é importante pra fazer com que o clube seja cada vez mais livre pra fazer cada vez maiores contratações, investindo maiores valores em poucos atletas. E faz parte muito do perfil e da forma como se trabalha. Como eu falei pra vocês, eu acompanhava o Ferran Soriano antes, né? Do Bahia, antes dele ser aqui e tal, o CEO do Grupo City, lá no Barcelona, no Manchester City também, e acompanho muito como eles fazem futebol. E isso nunca foi a realidade. Então, essa realidade de um Bahia, assim, essas falas do Alexandre Batos, né? De uma certa maneira, ele não tá acompanhando o nosso dia a dia. Então, é um pouco infundado, não tem um pouco de fundamento. E, às vezes, acaba criando na imaginação do torcedor uma realidade que dificilmente vai acontecer dentro do Bahia. A gente não vai ver isso acontecer jamais. E o torcedor, por não conhecer, por não acompanhar, o assunto da SAF tá muito recente ainda aqui no futebol brasileiro. 3, 4 anos, enfim, no máximo, né? Então, o torcedor não tem muita dimensão do que acontece, do que deixa de acontecer. E acha, justamente, que a gente tem dinheiro infinito. Que as contratações não são feitas por má vontade ou porque a gente não é a segunda equipe do grupo e tal. Quando, na verdade, isso nunca aconteceu e nem vai acontecer. Essas imaginações, essas ilusões, são alimentadas também por falas como a do próprio Alexandre Matos, um diretor de futebol bastante influente aqui no Brasil. que fala, né, sem por conhecer, sem estar aqui no dia a dia e tal. E acaba fazendo o que o torcedor acredite também por ele ser um cara bastante respeitado dentro do futebol. Por falas como a do próprio John Textor, né, quando ele vai pra entrevista e fala que tá competindo contra um país. Quando, na verdade, isso nunca aconteceu aqui no Bahia. Quando a gente pega as duas equipes e compara o quanto essas equipes gastaram até então, desde que viraram SAF, ou pelo menos desde que o Bahia virou SAF, né, pra ser uma conta equilibrada. E, mesmo assim, ainda é injusta, né, porque o Botafogo vem de um ano já de estruturação. Então, a gente vê que são valores, assim, totalmente diferentes, né. Enquanto uma equipe, no caso a do Botafogo, investe milhões e milhões e milhões e milhões de dinheiro pra tentar conquistar os seus objetivos dentro do campo, o Bahia é uma equipe que tenta fazer esses investimentos e tenta também acompanhar o ritmo pra fazer com que o clube cresça cada vez mais, consiga se posicionar bem no Campeonato Brasileiro, mas faz esses investimentos de forma gradual. Aumentando, obviamente, sempre os investimentos ano após ano e também a qualidade da equipe. É um processo. É como se faz futebol. Você pode julgar como certo ou como errado. Mas é o que acontece. É o fato. Porque, assim, né, hoje o que o John Textor faz no Botafogo é julgado como certo por conta dos resultados. O Botafogo tá liderando o Campeonato Brasileiro, tá bem na Copa Libertadores da América, já nas quartas de final, eliminando o Palmeiras. Tá vivendo um momento muito bom. Ano passado também já tinha vivido um momento muito bom no Campeonato Brasileiro. Depois acabou perdendo o título, é bem verdade. Mas, ainda assim, o saldo do trabalho do John Textor é muito positivo. Porque é um cara que investe muito, muito, muito dinheiro pra tentar acelerar esse processo de reconstrução da equipe do Botafogo, que quando ele assumiu tava praticamente falido. Então, é julgado como certo. Mas tem um risco muito grande. Porque, eu não sei se você que tá me assistindo aqui, se você é empresário, conhece alguém que é empresário, mas o principal, assim, medo do empresário é não dar prejuízo, né? É fazer com que sua empresa sempre saia no lucro, sempre saia no verde. Isso, dentro do futebol, também não é diferente. Os clubes hoje são empresas, né? O Botafogo, o Bahia, o Cruzeiro, o Atlético Mineiro também é um clube SAF. Todos esses clubes são clubes e empresas. Então, os principais objetivos dos investidores, além dos objetivos do campo, é fazer com que a equipe seja estruturada e consiga sempre dar lucro. Caminhar com suas próprias pernas. Quanto mais você consegue fazer que o clube seja autossustentável, é melhor pros seus investimentos também pra aquela própria equipe. E no caso do Botafogo, a bola tá entrando, tá fazendo gol, tá ganhando jogos. Então, nesse momento, o saldo é positivo. Mas a partir do momento que isso não acontecer, porque tem o risco de acontecer, não é somente com o dinheiro que se faz futebol, e a gente já viu isso muitas das vezes, aí que passa a dar prejuízo, aí que tá o problema. Você tá gastando muito, muito, muito o que o seu clube não produz. O principal risco tá justamente aí. Você gasta aquilo que você não produz. Então, consequentemente, tem um risco muito grande quando esses investimentos não forem proporcionais com o nível de gastos que hoje tem a equipe do Botafogo em termos de salário, em termos de contratação, todos os outros pagamentos e folhas, né, pendências que a equipe tem. E no caso do Bahia, como eu falei pra vocês, pode julgar como certo ou como errado, mas o que o Grupo City faz é extremamente responsável, principalmente nos controles de gastos, justamente pra, com o passar dos anos, a equipe consiga ser sempre forte, sem depender de altos e altos investimentos. Estruturando a base, pagando a dívida. A última matéria que foi feita sobre isso pela equipe do GE apontava que o Bahia já tinha pagado 86% das suas dívidas, mais de 250 milhões de reais investidos somente nesses pagamentos. Fora as outras, né, investidas, tá, divisão de base, como eu explico sempre pra vocês. Nas contratações também. Ano passado foram investidos 100 milhões de reais, praticamente na formação de um elenco completo, né. Um elenco que quase, a gente quase acabou caindo. Mas tudo bem, foi montado um elenco. A gente tinha boas opções nesse time, como o Cauli, como o Tassiano, né, que sempre é o cara decisivo, sempre tá fazendo seus golzinhos. Enfim, Barcos Felipe, vivendo altos e baixos, mas ainda assim é um cara importante, o próprio Gilberto, Luciano Juba. Quando a gente vai pra 2024, nessa temporada, foram gastados mais de 120 milhões de reais. Passou esse valor. Mas apenas nove contratações, e muitos deles por empréstimos ou por livros no mercado, né, Santiago Ares, Everton Ribeiro, Dependa, e outros jogadores que foram gastar. Você já percebe um aumento também no nível, né, de contratação, em termos de valores. O Jean-Lucas e Caio Alexandre, ambos são quase, são quase não, são mais de 50 milhões de reais. Quando você vai pro Luciano Rodrigues, 68 milhões de reais. E você consegue fazer maiores investimentos em poucos jogadores, aumentando assim a qualidade do time, né. A gente já tinha boas peças na temporada passada. Somadas a essas contratações que foram feitas em 2024, a gente tem um time cada vez mais forte. E que já tá brigando na parte de cima da tabela. A gente já tá disputando uma vaga na Libertadores e não no rebaixamento, como foi na temporada passada. A mesma coisa são as contratações que vão ser feitas em 2025. Vocês têm alguma dúvida de que o Goal City vai medir esforços, vai poupar esforços pra fazer a gente brigar na parte de cima da tabela até ser campeão brasileiro? Eu não tenho dúvidas nenhuma disso. Os caras vão investir sim pra que isso aconteça. Óbvio. Não vai ser na velocidade que o torcedor quer e nem na quantidade também, mas os investimentos vão ser cada vez maiores ano após ano. Esse é o objetivo. Quando você tem uma base forte, você precisa fazer sempre trocas, reposições, fazer adições ali que você julga ser necessárias. E aí você tem um maior montante, né. Um maior recurso pra fazer isso em poucos jogadores. Tudo aquilo que eu expliquei pra vocês. E o objetivo agora é fazer o Bahia campeão brasileiro. Não sou eu que tô falando isso. Foi o Ferran que falou isso quando a gente foi pra Manchester. Ele falou o objetivo agora é fazer o Bahia campeão. Não sei se vai levar um ano, dois anos, três anos, mas o objetivo é esse. E os investimentos vão ser feitos pra que isso aconteça. Não só os investimentos, mas tudo que tá sendo feito até agora em termos de estruturação do elenco, pensando no estilo de jogo e tal, vai fazer com que isso aconteça em algum ano. Em algum ano, na próxima década, na próxima década não, nessa década, a gente vai bater como campeão nacional. Eu não tenho dúvidas nenhuma disso. As correções, né, as melhorias vão ser feitas ano após ano. Por exemplo, ano passado a gente teve alguns erros que foram importantes pra que a gente tivesse brigado, tivesse não, pra que a gente, né, brigou na parte de baixo da tabela. Esse ano já vai ser, já foi diferente. A gente já teve alguns erros minimizados. Ainda tem coisas pra corrigir? Tem. Eu não tô dizendo que vai ser perfeito e nenhuma safra do futebol brasileiro vai ser perfeita. O próprio Botafogo, no ano passado, viveu todo aquele momento e não foi campeão. E quase não conseguiu ir também pra Libertadores. Não foi pra Libertadores da forma direta. E a gente tem outras safras também. o próprio Cruzeiro agora gastando e investindo muito e tal. Mas ainda assim, o clube que ainda tá no seu processo de estruturação também tem seus erros. Então, esse negócio de que investimento milionário e tudo é garantia de sucesso não vão por aí. Eu uso sempre como exemplo o Paris Saint-Germain. É o clube que eu mais acompanho assim, de fracasso financeiro dentro do futebol europeu. Os caras investem ano após ano em grandes estrelas, grandes craques. Nessa temporada mudaram um pouco o estilo, mas era assim com o Neymar, com o Messi, pra manter o Mbappé e nunca conseguiram ganhar uma Champions. Então, o dinheiro somente não é garantia de sucesso. Tem a metodologia por trás, tem tudo aquilo que é feito que os olhos não conseguem ver e que também são importantes pra dar resultado. Quem acompanha o Bahia friamente dentro da temporada passada e dessa temporada vê que são duas equipes completamente diferentes. Tanto é que a equipe tá brigando na parte de cima da tabela e não é à toa. Tem seus problemas, tem coisas a serem corrigidas, tem. E eu nunca escondi isso aqui, eu sempre falei com vocês, mas dizer que é um completo nada, dizer que é uma coisa ruim, que não vai levar pra nada, que a equipe... O Grupo City só piora a equipe do Bahia. Eu não consigo pensar dessa forma, eu não consigo enxergar desse jeito. É a minha opinião. E eu quero saber a sua agora aí embaixo nos comentários. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se você assistiu ou não, se esquece de deixar o teu gostei. Também não se esquece de se inscrever que é importante. E até o próximo vídeo. Valeu e tchau. Muito bom final de semana, bom resto de final de semana pra vocês. e também bom início da próxima semana. Valeu, tchau.